E aí, Raioli, exclusividades, tudo pronto? Então, detona! Né? Né? Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar safada O dia acaba de bater, chabá E você vai regolar e salvada Tapa, tchepa, tapa, tchepa, tapa, tchepa Vai, tapa, tchepa, tchepa, tapa, tcherepa Vai, tapa, tchepa, tchepa, taca, tcherepa, tcherepa Senta concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder Senta concentrada, fica concentrada O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo com as ideias, porra O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo, na-a Tô louca de lança? Chama, porra Que me abusa balança, tô louca de lança Chama assim, ó, que me abusa balança O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Ela vai lá pra pambela inteira Que tá louco toda pedra? Ela voltou do estado Não sabe que o musicão que acaba com ela Ravinha, deixei falar Hoje a tropa de pega safada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela chefe na cara, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela chefe na cara, leitada, leitada Tute, 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 tute Quero ver Tute, 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 tute Quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Tudo, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você